toda a caixa de toda estourada dezoito horas e 20 mil e aí bieletas beleza mas bom dia todo mundo tá pra caramba tá muito frio cara ainda bem aqui ó minha blusinha aqui não então quer adquirir produtos do baixo litoral só chamar os caras no instagram baixo litoral só chamar eles no direct lá tem muito material legal baixo litoral demorou? tamo junto galera o carção agora tá de roda nova tá de aro 15 mas não vou mostrar pra vocês não vocês vão acompanhar o processo de passo a passo certo então vai ser dia a dia o dia de oficina certo então acompanha aí e vamos que vamos vamos ver o que tá acontecendo um abraço e ó se inscreve no canal deixa o like comenta aí embaixo que vocês querem ver aqui na oficina um abraço fui mais um dia de oficina e aí galera beleza galera não bieletas certo ouça os bieletas seguinte tem santana aqui a gente vai trocar a suspensão dianteira dele que tá estourada vão trocar terminal de direção e vão trocar pivô certo é de montar um lado aqui não esse carro ele tá com toda a caixa de toda estourada tá vendo ó então eu acabei colocando o elevador aqui na no agregado para poder levantar ele levando tomar muito cuidado ver se realmente tá bem firme e ó pastilha de freio também tá não tem pastilha de freio também olha como é que tá aqui ó termina a direção e tá com uma folga aqui e do outro lado tá com folga um pivô só que desse lado aqui a roda tá travado aqui eu joguei um wd para ver se a gente consegue para poder soltar a roda certo e aqui a gente tá na auto center e aqui é uma de reforma roda aqui o lopes tá colocando a roda no torno e foi feita uma solda que tinha uma trinca aqui ó tinha uma trinca aqui o lopes fez a solda ontem ontem feriadão ela trabalhando ela tá bom amor ele vai tornear aqui para poder deixar a zeradinha beleza como que vai depois de mostra pra vocês como é que tá ficando aqui ó como é que tá aqui na oficina na itacom a fazer a faxina hoje aqui eu e mãozinha montou mano mãozinha voltou ele tinha que tá acabando que tava com o teu corpo não viadinho a mãozinha voltou na mãozinha a mãozinha voltou o pistoleiro tá lá ó adivinha que o pistoleiro tá fazendo tá chateando ele tá chateando ele tá chateando uma roda brincadeira galera não é chateando é jateando então ela está jateando uma roda ela fica assim ó tá vendo assim tinta nenhuma tá vendo aí vem vem restaurando e ó aqui ó tá no prime tá vendo ela já tá no prime todos aqui tá no prime que depois ela vai para pintura né tem que ver é que eu preciso desculpa pessoal tá tudo a correria mas eu queria ter filmado essa roda aqui do jeito que ela chegou e eu não tive tempo para conseguir fazer isso tá vocês me perdoa certo e chegou pra gente aqui um um esporte que tá com folga muita coisa que fica com direção dos terminados de direção também tá tudo ruim e a gente vai trocar isso também eu fiz o alinhamento do corsa né que agora a gente tá com roda nova que a gente vai fazer um processo bem bacana pra vocês de como a roda tá vão ver esses vídeos aí de como a roda tá e como ela vai ficar pra gente fazer um processo de passo a passo só que não agora né mas vai segurar um pouquinho de já já vai começar a fazer isso aí certo e mais como é que a gente tá aqui ah vamos ali vou mostrar pra vocês o lobo está preenchendo aquela bbs de solda e ó dá pra ouvir muito bem mas aqui ó tá vendo pra fazer o preenchimento de solda ela não tem esse pedaço aqui ela perdeu esse pedaço né então ó como é que tá aqui dentro pelo lado de dentro tá vendo ó certo vai bem soldando bem preenchendo 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 depois ela vai pro torno certo o torno fazer essa mordinha aqui ó entendeu o touro fazer essa bordinha esse relevo aqui já foi bem passado da feita a lixadeira né para poder marcar pelo menos e vem trabalhando certo a roda só não tem conceito quando a roda vou mostrar pra vocês uma ideia na roda fazendo de bó né é a roda só não tem conceito quando ela perde isso aqui ela quebra isso aqui quebra sai não é seguro fazer uma solda não é seguro é muito perigoso então a gente acaba não fazendo esse tipo de serviço nem faz serviço quando a não corre nenhum risco para a pessoa é no caso aqui ó não corre risco nenhum entendeu aqui ela já foi passado no torno uma vez ó já meio que desenhou essa borginha tá vendo ó e aqui vai vindo mais material ainda certo vai vindo mais material para deixar ele em um dia só que isso é feito no torno aqui a gente tem o que um torno chama ele faz o desenho tá vendo eu esqueci o nome do torno ai meu deus do céu esqueci cara tá não vai chamar esse torno mesmo como é que chama esse torno mesmo torno como é que chama aquele torno ali mesmo torno copiador de rodas isso torno copiador de rodas sai pronto logo já respondeu olá eu vou lá na questão aqui é não é que a roda não tem conserto aí só conserta é para não conseguir um dano com o cliente com a pessoa certo em primeiro lugar a gente visa a segurança do cliente é igual eu eu não conserto roda quebrado a coluna coluna para quem não sabe uma roda é isso aqui ó vai dar o exemplo da roda de moto também não é um exemplo você quer uma roda de moto coluna são esse aqui ó muita gente chama isso aqui de palito eu chamo ele de coluna isso aqui é a sustentação da roda que que acontece se você dá uma trinca aqui ela perdeu a estrutura dela você entendeu e mesmo que você só eu não eu não prefiro não fazer serviço agora banda de rodagem lateral aqui ó sem problema nenhum entendeu igual aqui ó faltando um pedaço até andar normal quando é aqui eu dei exemplo daquela ali da bbs que não tem nem não tem nenhum dano né então é isso isso é a segurança a gente visa segurança do cliente primeiro lugar e essa vai te reforma roda de moto também né também essa que vai fazer o o trampo de preenchimento do rolamento também lá tá com uma folga e segura o rolamento ali onde é fazer um preenchimento então resumindo se você tá com a sua rodinha ruim traz a rodinha o lobis até que uma roda que dá como certo a sua rodinha não é que é o cara que faz isso é o médico mas não sei não vou saber quando tiver quarenta anos eu não sei o nome do médico mas vocês entenderam né não sei o que é isso aí então então vamos trabalhar que negócio que pode parar beleza vou mexer aqui no esquartão e meus lembra daquele traque que eu tinha lembra então se liga como é que ele tá agora ó e agora sim hein se liga agora o traque ficou animal tamanho tá nas 18 agora negativo ó e agora vai motorzinho lá agora vai motorzinho agora vai eu dei esse traque para o tiago então aí vai botar o motorzinho aqui ó agora logo a roda v aqui para o torno vai fazer a correção da borda aqui ó e vocês vão ver como é que tá ficando é muito importante quando você for trocar o pneu ver se o bico não tá o rachado a gente tiver rachado já troca um biquinho novo custa 10 reais mas você ganha muito tempo isso aqui vou filmar aqui vou mostrar vocês te colocar o pneu Música Primeira parte do torno feito Ó Caramba Ontem que tinha a solda mesmo Caraca Ficou zero mano E essa é a primeira parte Que foi, lembro que tinha um Você vê ó, vou virar aqui Ah é aqui ó Aqui ó, que tava a solda Certo? Aí foi colocado no torno pra poder Fazer esse ressalto aqui Tá vendo? Vou colocar no torno pra fazer esse ressalto Não tá pronta ainda Ainda vem fazer a parte de pintura, de remantação Né? Então Essa roda vai ficar assim Agora tem uma no torno aqui ó Fala como é que ela tá Tá vendo? Ó Tem bastante material Certo? A outra roda Ela tava desse jeito E ficou assim Essa tava pior né Lopes? Essa aí foi de uma hora Essa tava pior Era Que hora que você terminou de fazer essa rota? Era uma meia-noite É, foi a hora que a gente tava conversando né Mais uma meia-noite É A loja que abre Oito horas da manhã Era meia-noite lá Pra você ainda tava trabalhando Nessa roda O bagulho demora O bagulho demora Não é brincadeira não Roda A gente vai ficar com a segurança De outras pessoas Então tem que ser um negócio bem feito Pra não ter problema Vou tomar uma dieta de torno Nessa musiquinha Não ia atacar nada Deixa eu pular Hoje é sexta-feira mano Dia nacional da maldade Dia nacional da maldade Vamos comer no torno Tá vendo aqui ó O desenho ó Esse é um torno copiador Tá vendo ó Então o desenho da roda Tá aqui ó Então vou usar esse desenho da roda Pra poder fazer aquele ângulo Que é esse ângulo aqui Entendeu? Entendeu? Aqui tá o diamante Essa ponta aqui é o diamante Não é pé velho É diamante Por isso que chama diamantação Certo? E o lópus vai começar A fazer Deixa eu sair daqui Que vai aí Olha o tanto de material Que sai da roda Ó Tá vendo? Isso aqui ó É o que tava aqui ó Tudo isso aqui Tava aqui Só pra você ter uma ideia Vamos aí A roda dá concherto Não dá concherto? Dá concherto Dessa maneira só Que o lópus explicou pra vocês aí Os minutos atrás A roda que não sofreu Dando na estrutura O lópus só faz bagunça Eu limpei tudinho Onde que é? Olha a sujeira que o lópus faz de novo Nossa senhora Que brincadeira Vamos gravar de perto Pra vocês aqui ó Vocês viram como é que a roda tava E se vão ouvir ela A primeira parte Do relé Do Começando o acolamento E aí E aí E aí E aí Tem que ser devagarzinho pra não correr o risco de quebrar o diamante. É um trampo bem demorado. Então eu vou dar uma acelerada. Beleza? De repente vocês vão ver como é que ficou. De repente vocês vão ver como é que ficou. De repente vocês vão ver como é que ficou. Vou dar um pouquinho de material. Vocês vão ver que o negócio está tomando forma. Aí é só galera. Já começou a fazer o desenho. Vocês viram como é que ele estava? Olha lá. Olha lá o desenho. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Um pouquinho só que pegou. Olha só o desenho que ele já fez. Caraca. Só uma encostadinha. Vamos lá. Tá vendo? Tá vendo? Ficou. Já. Chique demais, cara. Chique demais. Galera, vocês vão ver tudo isso aí. Eu já vou avisar de novo. A TecnoRosa vai abrir cursos de co-operar o torno. O torno aqui, certo? Restauração de rodas. Restauração de rodas. É fazer o curso de restauração de rodas. Então vocês vão aprender tudo pela Hotmart. Fiquem ligados. Vocês vão gostar pra caramba. É uma coisa inédita. Uma coisa inédita. Curso de restauração de rodas. Isso aqui é uma palinha que vocês estão vendo. Mas dentro do curso, você vai mostrar todas as manhas, as medidas, como operar um torno. Meu, vocês vão gostar pra caramba. Beleza? Isso aqui é só uma palinha. Só pra vocês verem como é que vai ficar. Então a gente vai fazer desde o processo de restauração daqui, do torno, da pintura, até colocar no carro. O negócio, o curso vai ser show de bola. Ó, se liga. Tá bom pra você ou não? Ó. Caramba, hein. Isso porque não tinha essa roda. Não tinha esse pedaço aqui também, ó. São duas rodas que não tinha pedaço. Não tinha. Então foi preenchido todo o material. Essa aqui já tá, olha só. Nossa, cara, tô... Encantado com isso aqui, cara. Roda muito bonita. É, não tinha esse pedaço aqui, ó. Né? Então, meu, vocês vão gostar pra caramba. Beleza? Então, continua no vídeo aí. Essa vai ser a primeira parte pro vídeo não ficar muito longo. Vamos ver se a gente consegue fazer uns vídeos de 10 minutos, certo? Sobre essa roda aí. Ó, tem até fiapo aqui. Galera, e fique esperto aí com o curso da Tecno Rodas de restauração de rodas. Desde o processo de diamantação, de pintura, de reforma em geral. A gente vai abrir um curso direto pelo Hotmart. Então, fica ligadinho. Tamo junto. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E mesmo que eu ia dar a entrada aqui, que às vezes o YouTube não manda vídeo. Então, vou ter acesso aqui então. Beleza? Fui. Tchau.